Escute todas as músicas do Drop e veja a coleção de roupas URT. Links na descrição. Inteligência é pra poucos, por isso o mundo é uma bosta Perguntas não me incomodam, foda, sabe a resposta Diversas realidades, então nada a que importa Se tá achando ruim, cê pode lamber minhas bolas Sei que isso é fugir para o espaço E lá eu descobri, nem é tão gelada Dentro o portal eu sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Tudo vai, quantas rações minhas não lhe vai se dar um certo DIMENSION, só quero ficar tranquila pra pensar demais, vai morrer DIMENSION, você fará onde eu me afundava e pede que o amor é uma reação química Seja mais do que uma estatística O que cê chama de amor, dá mais para uma doença que negar E enterrei outras versões de mim Achando que essa seria a melhor Mas talvez eu sempre as procurei no fim Porque tenho medo de ficar só Hora que vem essa travessão do universo Comprimei a todos pra caber e cruze o verso Quantas rações minhas não lhe vai se dar um certo DIMENSION, só quero ficar tranquila pra pensar demais, vai morrer DIMENSION, você fará onde eu me afundava e pede que o amor é uma reação química DIMENSION, só anestesião Mas não curam minhas feridas Eu fiz tudo errado No meu peito, esse buraco Não importa o quanto eu corra, sou preso no pastal Eu preciso esquecer, tentar me perdoar O efeito já tá passando, hora de me mascarar O amor é uma reação química Seja mais do que uma estatística O que cê chama de amor Tá mais para uma doença que legal E tem outras versões de mim Achando que essa seria a melhor Mas talvez eu sempre as procurei no fim Porque tenho medo de ficar só A hora que vem essa nova é só no universo Subrimindo a todos pra caber e crujivar Contra as versões minhas no universo deram só Dimensão Dimensão Eu vou surfar na onda e me afundar na baixa A hora que vem essa nova é só no universo Subrimindo a todos pra caber e crujivar Mais todas as versões minhas no universo eu sou Sua 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 E aí